Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, vamos aqui, temos algumas notícias, tem umas bem rápidas e outras nem tão rápidas assim A primeira notícia é sobre o filme O Rei Leão O Rei Leão, todo mundo sabe, foi lançado em 1994, em junho E arrecadou mais de 968 milhões de bilheteria E agora teve um remake, vamos dizer assim Agora que já tinha sido anunciado e saiu esse ano E a galera tá vendo aí, etc Eu nunca vi o primeiro e não pretendo ver o segundo Mas a notícia não é isso, a notícia é o seguinte Parece, ninguém sabe, eu também não vou atrás Eu também não fui atrás e não irei atrás e não fui atrás Saiu no transtópico do Twitter, então deve ser verdade Aham, sim Alguém já pirateou o filme completo E disponibilizou ele na internet em algum site pornográfico Quer dizer, não dá pra botar no YouTube, não dá pra botar no Vimeo, não dá pra botar em vários lugares, mas Dá pra botar num desses sites pornográficos aí da vida Olha que loucura Ninguém confirma isso, mas tava no trendtopics do Twitter Quer dizer, deve ser alguma coisa, deve ter verdade, né? Não é a primeira vez que isso acontece É que a pirataria tá muito fraca nesse período de streaming, de vídeo, né? Quem vai fazer pirataria? Não tá tão fácil assim baixar mais os filmes Mas esse de colocar pra streaming num site pornô Não é a primeira vez, mas foi No mínimo, é uma notícia ousada e interessante Divertida, vamos dizer assim Vamos ao próximo notícia Overwatch ganha algum teaser misterioso nas redes sociais Mas será que estão falando do novo personagem? Olha, poucos dias depois do início do evento dos jogos de verão de Overwatch Que mudaram algumas funções no pareamento da partida Rumores, rumores, apenas rumores Da outra vez eu fiz um vídeo sobre rumores e eu me ferrei, né? Porque não é nada aquilo que eu falei Era tudo bem diferente Mas dessa vez, rumores apontam que um novo personagem está vindo E se chamará Sigma Sigma, quem sabe? Então outra vez erraram muito feio Disseram que ia ser outro nome e botaram outro Não tinha nada a ver Mas dessa vez estão dizendo que vai se chamar Sigma E que... Vou botar aqui o link, não vou passar aqui Porque não sei se vão tomar o flag ou o strike Sabe o que vão tomar? Flag eu nem ligo, mas strike eu não sei, né? E eu vou postar aqui embaixo já o link pra você poder ver o vídeo E de repente você já conhece o Sigma aí E a suposta imagem vazada Foi divulgada pela equipe mexicana de Overwatch Mostrando o ícone de um personagem A última vez tinha sido a mesma história E não sei não Vou mostrar pra vocês... Bom, eu não vou mostrar Na verdade, vocês tem que ver aqui o vídeo na descrição Eu vou deixar o link dessa matéria também Porque eu não quero tomar nenhum strike, sei lá, né? E é o seguinte, próxima temporada de Overwatch Vai começar dia 1º de setembro pra valer Essa foi uma notícia bem rapidinho Mas eu não quero mostrar aqui Vai que eu tomo um strike por causa disso, né? Vamos lá, próxima notícia Ainda no mundo dos... Bom, é o mundo dos quadrinhos e filmes Vamos falar um pouco de Watchmen Watchmen, pra quem não conhece É uma série limitada de histórias em quadrinhos Que ela foi escrita por Alan Moore O mestre Alan Moore Ilustrada por Dave Gibbons Eu tinha essa série completa de Watchmen É sensacional Acho que não tem mais Tá na casa do meu pai, não sei Mas eu não tenho mais E ela é considerada um marco importante Na evolução dos quadrinhos nos Estados Unidos Que dali partiu pro mundo todo Diz que Watchmen foi no contexto dos quadrinhos da década de 80 E foi um dos responsáveis por despertar o interesse do público adulto Para um formato até então considerado infanto-juvenil A trama de Watchmen é situada nos Estados Unidos De 1985 E um país no qual aventureiros fantasiados seriam realidade O país estaria vivendo um momento delicado no contexto da Guerra Fria E quase declarando uma guerra nuclear contra a União Soviética A ex-União Soviética, né? Então, o filme, os quadrinhos é baseado mais ou menos nesse período E tem alguns... você percebe alguns sinais de política nele E as pessoas criam uma solução na época Então acabou que Alan Moore criou esse quadrinho que é mais adulto que infantil Aí, em 2009, fizeram uma adaptação para o cinema Que foi lançado dia 6 de março de 2009 É muito bom É bem fidedigno aos quadrinhos Assim, os takes do filme Eles são o mesmo formato, no mesmo take Do desenho do Alan Moore que ele fez para os quadrinhos É impressionante, galera Vocês tem que ver Quem não conhece os quadrinhos Tem que ver... Tem que ver o quadrinho E depois você vai ver o filme outra vez se você já viu Bom, mas por que eu estou falando tanto de Watchmen? Primeiro que eu gosto muito de Watchmen E segundo, porque finalmente saiu o trailer da nova série de Watchmen Da HBO O trailer foi liberado durante a Comic Con esse ano agora, 2019, né? Tem alguns dias só O clipe tem um pouco mais de 3 minutos E revelou alguns detalhes do enredo da série Com direito a uma rápida aparição dos personagens Do Tom Manhattan Quem não conhece tem que pesquisar É sensacional, Tom Manhattan E Ozyman Dias Que vai ser interpretado pelo veterano Jeremy Irons Gente É de arrepiar Eu não vou passar aqui Porque eu não sei se eu vou tomar um strike ou um flag da HBO Mas eu vou deixar aqui para vocês o link para vocês conferirem É sensacional Essa série Não, a série eu não sei se é sensacional Mas o filme e os quadrinhos É muito bom Vale a pena você gastar um tempo E além de ser culturalmente útil Também é um entretenimento muito sadio Apesar de umas cenas um pouco agressivas demais Mas para a década de 2000, 2000 e pouco Tá bom Não foi tão ruim assim não A previsão para o Watchmen ser lançada no HBO É até o final de 2009 Então se você gosta de Watchmen Se você conhece o Watchmen Gosta e está ansioso Veja aqui o trailer E aguarde Final de 2019 Vai estar passando a HBO É isso aí galera Essas foram as notícias de hoje Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreveu no canal Agradeço muito a sua audiência Não esquece de me seguir no Twitter No Facebook E nas outras redes sociais também Está tudo passando aqui embaixo É só clicar Dois cliques E já me segue quase em tudo Beleza? Agradeço muito a sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui E já me segue E já me segue Sei que a vida que vai melhorar E já me segue 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 E já me segue